Fala pessoal, beleza? Fiquei com vocês mais um vídeo, e agora a gente está usando o vídeo. E vamos aí, né? Essa primeira é a viagem. Eu não gosto de fazer isso agora. Ok, por isso... ...e, assim, tu é certo. Eu gostei, ok? E então, ok. Eu estou a ver mais que não deixem. Eu espero que você não tenha ouvido. E aí, galera, o futebol do carro tem o vídeo que precisa ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.